MÚSICA Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar Pregaste a tua doutrina por todo lado Tantas vezes agora me ponho a pensar Como é que um homem tão bom foi condenado Pregaste a tua doutrina por todo lado Pregaste a tua doutrina por todo lado Se o homem parasse um bocado para pensar Não há de estar semeado à face da perna A face da perna Bastava um segundo e a Deus quis eximitar Reinava o amor e para sempre terminava a guerra Se hoje eu falo, é por Deus Se vejo, se amo, se gosto, é tudo por Deus Se sou homem nesta vida, é por Deus Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus E agradeço por tudo que me tens dado E por dar-nos de novo a vida ao meu irmão E se às vezes, Senhor, prometo algum pecado Se te ofendo, Senhor, meu Deus, te peço perdão Se hoje eu falo, hoje eu falo, é por Deus Se vejo, se amo, Senhor, é tudo por Deus Se sou homem nesta vida, é por Deus Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus Pero assim, 3, 4, 5, 1, 0, 0, 0 Vem de campo Pois eu falo Não é por Deus Não é por Deus Se vais no céu, no céu É tudo por Deus É por Deus Se sou alguém nesta vida É por Deus É por Deus Se ainda estou neste mundo É tudo por Deus É por Deus Se hoje eu falo Se hoje eu falo É por Deus É por Deus Se vai no céu, no céu Se eu falo É por Deus É por Deus Se sou alguém nesta vida É por Deus 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 Muito obrigado